Salve, salve, rapaziada! Na Vignara tá vindo mais um vídeo de Fortnite pra vocês e, galerinha, no vídeo de hoje aí eu trago como que a gente foi na primeira Casting Capitril aqui da nova temporada. Então, mano, já deixa o like no vídeo aqui, pude dar a mão pra você me apanhar na audiozão do código da Vipê. Muito obrigado, vai me ajudar demais. Mas agora sem muita relação, bora lá pro vídeo. Outro tá vira. Matei um. Matei um. GG. Meu Deus, bate com a gente aí. Davi é o Gold. Let's goooou. É o Gold, é o melhor que a gente tá tendo. Vite white, hein. Boa. Onde o Vida? O canto é que é seu. Toma aí, toma. Mais um nele, Davi. Dá um, dá um, Cris! Dá um, dá um, Cris! Ah, não! Fiquei daqui, ó. São tudo separado, tá? Quer vim ali comigo, Davi? Tá aqui, ó. Nossa! Ah, vai pinir tudo. Não é possível, não. Dei 31. É trio, tá? É trio, tá? Não é possível, não é possível. É trio, é trio, é trio. Cone, 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 cone. Tentei? Tentei. Tentei. Não caiu. Eu vou, eu vou tacar pela hora no Raif. Tá bom, eu tenho um Raif. Eu tenho um Raif. Eu tenho um Raif. Tá. Subi, peguei Raif. É, não, só para aí, não, só para aí, não, só para aí Não, não, só para aí, um tirou, um tirou aí Morreu um Morreu um Boa, só mais um, só mais um Peraí Nice Tem Tem Peraí, paraí, para, para Que deu Não tem como Não, que carinha Boa GG, perdeu a parte do cais Não será, velho Os iguais foram meio de queda Calma, 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 vem cá Eu tenho um questpad Ah Ah Ah, ele murchou, velho Não é possível Solta com ele E tem um trio comigo Boa Boa Não para de espumar Tu tem o que de healing? Showdown e mini Me drova um bi, para eu levar Drova A gente fica rota Eu vou vim por aqui Ó Peraí Trinta Mano Eu peguei o Refresh Eu peguei o Refresh Passei, peguei o Refresh Para embaixo do Raiz O que? Fiquei 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 E muito cara no gás, muito cara no gás, vamos focar isso, foca isso, ele focou com nós, agora nós vamos focar. Mas é safe. Nossa, não tira ele. Dois, um triunfo. Não, eu tenho um solo, aqui ó. Dois solo, dois solo, não é? Dois solo, dois solo. Matei. Nice. Let's go. Boa, 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 boa. Ah não, peguei kill já. Boa. Ó, vai abrir um pouquinho, vai abrir ali, aí a gente vai lá, tá? Aonde? Ali, eu marquei. Matei, matei, matei. Tá. Deve ter um doendo, hein? Deve ter um doendo. Vai aqui, eu vou te chamar comigo, entrei ali. Deve ter um doendo. Deve ter um doendo. Desbale, desbale, eu acho. Matei. Boa. Deve ter um doendo. Matei. Boa. Deve ter um doendo. Vale sim. Calma, deixa que eu vou lutar. Fumates. Vou atacar com as coisas mais aí. Boa. Taca. Não. Não sei como é que você usa isso aí. Eu fui. Eu fui muito longe. Eu caí dentro da safe. Sério? Boa. Taca. 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 Não lieb. Taca. 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 Pode crer? Taca. Deixa eles. Cadê? Ah, tem. Então, tá louco. Não, vai pro lado. Tudo lá. Nossa. Tá ótimo até, hein? Mor, consegue vir comigo? Pra onde? Pra aqui pro 100. Consigo, consigo. Vem! Vou pegar uma filha atrasada. Vou fazer um poe, vou fazer um poe. Vou fazer um poe, vou fazer um poe. Tá, tá, vamos bater o risco de casa, então. Tá. 3, 2, 1. Só fica no ar, só fica no ar. Não, tá bom. Pra segurar. Estou a mão segurando. Muito ajuste do ar, velho. Não. Deixa. Tem ninguém no raio. Mas que raio, velho. Agora não tem raio. Calma, calma. Vai para onde, mais ou menos? Vamos tentar cair. Vou tentar cair aqui, nessa boca de metal. Vou ficar um raio. Tem cara usando o carro no low, velho. Trapalha muito. Trapalha muito. Ai. Matei. Matei. Caralho, velho. Que merda, que merda. Só sobe, só sobe, só sobe mais. Só sobe mais, deixe esse. Vai subindo, vai subindo. Vou pegar os traidos aqui dentro. Ai, cara, o cara quer fazer um poe aí? Atrás? Não, 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 parou, parou. Pega aquilo, tu tá com mais metes. Tá. Então ele me droga a rage. Não, tenta nem pegar aquilo, tenta nem pegar aquilo. Tô pressionando. Vou grudar, vou grudar. Tá. Grudei. Tente nem pegar aquilo. Ai, tomei metes. Ai, deram. Ignora, deixe. Ignora. É, já acabou, já acabou. Atrás, atrás. Tô guardando. Parece uma fantasia. Volta, volta, volta. Vem cita, vem cita. Vem cita. Vem cita, vem cita. Vem cita, vem cita. Vem cita, vem cita. Vem cita, vem cita. Sai, 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 sai. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se vocês jogaram esse camp. Se tem quantos pontos vocês fizeram. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau, tchau. Tchau. Tchau.